Eis o Palácio São Cristóvão, que hoje é o atual Museu da República. Aqui na Quinta da Boa Vista. A família real morou nesse lugarzinho humilde por 80 anos. Até que com a República, ele se tornou um museu nacional. Aqui um pequeno jardim, onde os nobres, de vez em quando, davam a volta para ver como estava a situação. Aquela vida difícil, que é a vida imperial, né? Um jardim pequeno, apenas para um lazer, uma coisa assim. Daqueles viam o Corcovado, sem o Cristo, né? O Cristo ainda não tinha desembarcado aqui no Rio de Janeiro. É, Quinta da Boa Vista. Uma riqueza impressionante. Uma riqueza impressionante. Uma riqueza impressionante. Uma riqueza impressionante.